...utilizar pontos de apoio das ex-concessionárias de pedágio como base de ambulâncias para eventuais ocorrências. Na região de Londrina, o Corpo de Bombeiros já reforçou o efetivo para atendimento nas estradas e aumentou o número de ambulâncias em cada trecho da antiga concessão. Em três dias sem pedágio, foram registrados 69 acidentes no antigo trecho do Anel de Integração do Estado. Seis na região, sendo um com morte. No início da noite de domingo, um pedestre foi atropelado por uma moto na BR-369 em Rolândia. O homem, de 57 anos, chegou a ser socorrido pelo SEAT, mas não resistiu aos ferimentos. Para o Corpo de Bombeiros, praticamente não houve mudança no trabalho. Mesmo com a ambulância da concessionária, a equipe de socorro também era deslocada. O que muda hoje é que a ambulância do Corpo de Bombeiros já desloca junto com o caminhão, se necessário, para fazer o devido atendimento. O reforço está sendo feito com os bombeiros que estariam de folga e agora cumprem extra jornada. Em duas cidades especificamente, houve também incremento nas equipes. Em Bandeirantes e em Cambé, agora cada uma delas sai com quatro homens em vez de três. Esse homem a mais, além de atuar no auxílio do atendimento geral à ocorrência, ele vai ter um cuidado a mais na parte de sinalização da rodovia. Mesmo quando acontece isso com uma ambulância e ela chega primeiro no local, essa ambulância também é composta por três homens e não dois, como geralmente no perímetro urbano. Além disso, foi colocada uma ambulância extra em cada trecho da antiga concessão. Mesmo assim, o capitão lembra que os bombeiros não têm guincho e não fazem atendimento mecânico. Por isso, reforça a importância de manter a manutenção do veículo em dia. Cuidado principalmente na questão de revisão do veículo antes de pegar a estrada. O proprietário do veículo que tenha uma pane elétrica, uma pane no motor, alguma coisa, ele vai ter que acionar algum tipo de serviço particular para atendimento.